Apezeiro Apezeiro, grande artista Vai fazendo o seu trabalho Incansável, paciente No seu teatro Apezeiro, não se engana Sabe o fim desde o começo Tranças, pontas, mil desvios Sem perder o fim Minha vida é obra de tapeçaria Escrita de cores Alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores Nubladas e tristes Se você olha do avesso Nem imagina o desfecho No fim das contas Tudo se encaixa Tudo se explica Tudo coopera pro meu bem Quando se vê pelo lado certo Muda-se logo a expressão do rosto Obra de arte Pão e glória Do tapeceiro Quando se vê pelo lado certo Todas as cores de minha vida Dignificam A Jesus Cristo O tapeceiro Pode ser